Lula vai entregar a Amazônia aos Estados Unidos e à União Europeia? Em viagem aos Estados Unidos para visitar Joe Biden, ele volta a falar do fundo Amazônia e cobra a participação dos Estados Unidos e de outras potências europeias. Esse fundo pode levar o Brasil a perder a soberania na floresta, uma vez que nenhum país vai emprestar dinheiro simplesmente sem interesse nenhum, só para se preservar o meio ambiente. Para você entender o risco que nós estamos correndo da Amazônia deixar de ser brasileira, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, assunto importantíssimo da geopolítica internacional e que envolve diretamente a soberania do Brasil sobre talvez o seu maior tesouro, a biodiversidade e a riqueza da floresta amazônica. Lula está lá nos Estados Unidos fazendo uma viagem de cortesia aí para o presidente americano Joe Biden e ele que entende tudo de geopolítica internacional está falando mais uma vez sobre fundo Amazônia. Eu vou explicar tudo isso para você e a minha percepção sobre o Brasil perdendo a sua soberania na floresta. Mas antes, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito, dá essa moral para o canal. Você que quer ficar bem atualizado, botãozão vermelho aqui embaixo. É só você clicar, se inscrever no canal, ajudando a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos. A gente está bem perto e, claro, deixa seu like e não esquece de tocar o sininho aí das notificações. Badala esse sininho para você receber todos os vídeos aqui do canal. Tamo junto? Bora aí para a notícia então que eu separei para você no dia de hoje. Notícia importantíssima. Carta capital. Olha só o Lula, um superentendido de geopolítica, falando de vários assuntos na viagem com o Joe Biden. Se liga aí, fundo Amazônia, ONU, guerra na Ucrânia, as declarações de Lula após reunião com o Joe Biden. Você acredita que o Lula tem aí conhecimento, conteúdo de tantos assuntos para conversar simplesmente com o principal líder mundial, o presidente dos Estados Unidos? Vamos lá para as letrinhas pequenas para a gente tentar entender o que está acontecendo. O presidente Lula do PT e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniram na Casa Branca no final da tarde desta sexta-feira, 10, após a agenda. O petista afirmou que o homólogo norte-americano, ou seja, o presidente Biden, participará do financiamento ao fundo Amazônia administrado pelo Brasil para a luta contra o desmatamento. Olha só, isso na minha opinião é um erro estratégico do Brasil. Eu quero te explicar o que é isso. O fundo Amazônia foi aí um fundo criado pelo próprio governo Lula, o governo anterior dele, e no qual os países, teoricamente, eles doam dinheiro para o Brasil só para o Brasil cuidar da floresta. Agora, para e pensa. Estados Unidos, imagina aí a Noruega, imagina a Alemanha, Reino Unido, grandes potências internacionais que são de bom coração, que simplesmente querem preservar as plantinhas, a biodiversidade e a população indígena que vive na floresta. Simplesmente eles são pessoas aí que não têm interesse nenhum na floresta, emprestando dinheiro, aliás, emprestando não, dando dinheiro para o Brasil, para o Brasil administrar para cuidar das plantinhas da Amazônia. Você acha que isso é possível? Você acha que algum país do mundo financiaria esse tipo de ação a fundo perdido? Ou seja, está aqui o dinheiro, você toma conta, Brasil, você faz o que você quiser, a gente não fiscaliza, a gente não cobra, e, aliás, a gente nem tem interesse nenhum. Se a Amazônia tiver ali riquezas naturais, minerais, princípios ativos de medicamentos, olha, fica tranquilo, nós não estamos interessados em nada disso. Você acha que isso é possível? O Brasil pode perder a soberania sobre a floresta por conta desse fundo Amazônia, e eu já vou te explicar melhor, mas antes vamos ver aí para a fala do Lula a respeito desse assunto. Olha só o que o Lula afirmou aí na visita aos Estados Unidos. Ele disse assim, abre aspas, para o presidente Lula. É necessário que participe, estava falando aí dos Estados Unidos. O Brasil não quer transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, mas não quer abrir mão de que a Amazônia é um território sobre o qual ele é soberano, fecha aspas. Então, está falando aí o Lula, um grande estadista, que o Brasil é soberano sobre o território da floresta Amazônia, o que nós chamamos de Amazônia Legal, que é toda a Amazônia que está dentro do território brasileiro. Lembrando que existe a Amazônia em outros países aqui da América do Sul. Agora, você gostou aí dessa primeira afirmação, dizendo que o Brasil é soberano? Agora, espera aí, olha como é que essa soberania, ou seja, o poder que nós exercemos sobre um território, pode deixar de existir justamente por conta desse fundo Amazônia que o Lula aí sai cobrando, sai pedindo como se fosse um mendigo internacional, pedindo dinheiro aí para as potências internacionais. Até parece que elas dariam dinheiro assim, sem nenhum interesse, só no amor. Afirmou o Lula, abre aspas de novo para o presidente do Brasil. Queremos compartilhar com a ciência do mundo inteiro um estudo profundo sobre a necessidade de manutenção da Amazônia, mas extrair da riqueza da biodiversidade da Amazônia algo que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Fecha aspas. Ó, que lindo aí o Lula falando sobre as populações que moram na Amazônia, os indígenas, os ribeirinhos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A partir do momento que essas potências internacionais, europeias, Estados Unidos, que financiam esse tal fundo Amazônia, descobrirem, tiverem interesse na floresta, interesse genuíno, algo que seja fundamental para os seus países, não tenham dúvida que eles não vão ali se furtar ao direito de reivindicar isso ao território brasileiro. E o perigo é ainda maior por um detalhe muito simples. Uma vez que eles estão financiando esse suposto projeto de preservação, eles podem chegar em um determinado momento e dizer o seguinte, pega bem essa parte aqui. Olha, Brasil, nós estamos há anos financiando você para que você cuide da Amazônia. Na nossa avaliação, você pegou bilhões de dólares ou euros e simplesmente não está fazendo um bom trabalho. Logo, nós vamos tomar conta tanto desse dinheiro quanto desse território para você. Porque você está dizendo categoricamente ao pegar dinheiro com outros países que você não tem condições de cuidar do seu próprio território, da sua própria floresta. Está percebendo o quão perigoso é isso para a soberania do Brasil dentro da Amazônia? É como se a União Europeia, alguns países da União Europeia e os Estados Unidos estivessem comprando a floresta do Brasil. Porque é muita ingenuidade achar que esses países vão emprestar dinheiro. Aliás, emprestar não. Vão dar dinheiro para o Brasil pensando que nós vamos preservar a floresta e eles não têm interesse algum. Mas a coisa ainda fica pior. O governo petista, olha só, ele não se cansa de fazer coisa errada e ameaçando a nossa soberania. CNN Brasil diz assim, Reino Unido negocia para fazer parte do fundo Amazônia. É, no momento só tem dois países, Alemanha e Noruega. Ele já foi pedir lá para os Estados Unidos, né, passar o chapéuzinho de mendigo para os Estados Unidos, mas o Reino Unido já está de olho. Ele falou, opa, peraí, por que eu não vou entrar nessa também? Eu também vou querer lá no futuro reivindicar um pedacinho dessa floresta para mim? Se liga nas letrinhas pequenas. O governo do Reino Unido está analisando cuidadosamente e com grande interesse a possibilidade de se juntar ao fundo Amazônia. Por que cuidadosamente? Por que tanto interesse? Já que é só preservar as plantinhas da Amazônia, vamos entregar o dinheiro, bilhões de dólares, no caso lá da Inglaterra, Reino Unido, Libra e Esterlina, e vamos deixar o Brasil cuidar. Por que tanto interesse? Criado no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, o fundo capta doações internacionais para investimentos em ações de preservação, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Ai, gente, que lindo. Eu não me canso de falar países de bom coração que só querem ajudar o Brasil, os indígenas, a população ribeirinha que mora na floresta amazônica. Você aí acredita nisso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E só para fechar, o Lula ainda vai fazer, olha isso aqui, ele vai fazer um grande evento, pelo menos ele pretende fazer um grande evento, no qual ele vai chamar líderes do mundo inteiro, sabe para onde? Justamente para dentro da nossa Amazônia. Talvez esse seja o marco inicial, a assinatura do Brasil passando a soberania para outros países. Se liga aí, TV Cultura é a reportagem. Lula pretende realizar cúpula da Amazônia ainda esse semestre. Olha que loucura. Quem será que vai ser convidado? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs a chefes de Estado do continente a realização de uma inédita cúpula da Amazônia ainda no primeiro semestre de 2023. A sugestão foi feita aos líderes nos encontros bilaterais realizados nos dias que sucederam a posse do Lula. Então o Lula aí com encontros bilaterais, com todos aqueles chefes de Estado que vieram para a posse. Depois o Lula também já participou aí, teve lá o Fórum Econômico Mundial em Davos. Também antes da posse do Lula já teve lá a COP no Egito. E aí simplesmente o Lula com conversas bilaterais e ele está pedindo para o mundo o seguinte, vamos para a Amazônia para vocês verem a nossa bela floresta. Galera, presta atenção. Deixa eu te falar um país que está aqui na América, mas que de fato é europeu. Eu vou falar da França, um país que tem grande interesse na nossa floresta, na nossa riqueza. Vira e mexe o Brasil, tem alguns atritos aí com a França. A França tem a Guiana Francesa, que é território francês, ultramarino e faz fronteira com o Brasil. Que inclusive já teve desembarque de tropas da União Europeia, da França e dos Estados Unidos nessa região há anos atrás. Justamente ali em manobras, quando o vice-presidente dos Estados Unidos era o ambientalista Al Gore, foi vice-presidente dos Estados Unidos. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado. Eu não acredito que o Lula tenha capacidade aí para gerir, para poder falar sobre esse tipo de política internacional dentro do nosso território. E eu repito, nenhum país vai emprestar dinheiro, ou melhor, repito sempre, até porque eu me confundo aqui. Nenhum país vai dar dinheiro a fundo perdido a outro país só para que a gente preserve a floresta. Imagine todas as riquezas, os bilhões, os trilhões de dólares em riqueza de biotecnologia que existe dentro daquela floresta. Sem falar da água potável que lá tem, sem falar do petróleo e outras riquezas minerais, do ouro, dos metais que existem no subsolo da Amazônia. Não sejam bobos. A Amazônia é cobiçada internacionalmente. E o governo petista e o Lula estão passando o chapéu igual um mendigo na comunidade internacional pedindo dinheiro. Ninguém vai emprestar dinheiro à toa. Eles vão cobrar isso no futuro. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Você acha que esses países são apenas bonzinhos, de bom coração, ou que eles de fato têm interesse nas riquezas que a nossa floresta guarda? E aí? E essa postura do Lula e do PT? O que você acha? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí toda a sua opinião a respeito desse tema. Tamo junto? Agora, chegou até aqui. Gosta do canal? Você já deixou seu like, né? Deixa seu like aí, porque isso ajuda demais. Olha o quanto esse vídeo é importante e ele tem que chegar a outras pessoas para o máximo possível de pessoas. Então, eu vou pedir para você, primeiro, compartilhe esse vídeo, mas também deixe o seu like que o próprio YouTube se encarrega de entregar para mais pessoas porque ele está entendendo que você gostou do conteúdo. E, claro, não esquece de se inscrever. E agora, no final do vídeo, é ainda mais fácil. Nem precisa ir no botãozão vermelho. É só clicar aqui. clica aqui na logo do canal que está aparecendo, se inscreve, dá o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e eu encontro você no próximo episódio do Atualiza Aí. Tamo junto? Beijão do Tobi, fica com Deus e até o próximo episódio. Cuidado, Brasil. Abre o olho com esse governo. Tchau. Tchau.